Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje a gente vai falar a realidade do pós, do pós-parto Que é a hora que a gente vira mamãe, o baque da realidade dessa maternidade que é uma coisa de louco Então amiga, você não tá sozinha, vem comigo, vamos conversar porque afinal, olha, ser mãe de segunda viagem Tem história pra te contar, se bora, solta sua vinheta Eu sou a Paula Letícia e tenho o blog paulaleticia.com e também tenho o Instagram Então me acompanha lá, o Instagram é arroba paulaleticiaoficial, quero você lá juntinho comigo pra gente poder interagir E hoje eu quero falar com você que tava com o nenenzinho na barriga há pouquinho tempo E agora ela tá com ele no colo e achando que não tem mais o controle da tua vida Primeira coisa que eu quero te falar, amiga, é que você não tá sozinha Várias mulheres passam pela mesma situação que você tá passando, já passaram e vão continuar passando Isso é completamente normal Afinal, um dia tinha um nenenzinho na sua barriga, agora tem um nenenzinho chorando, querendo atenção E você ainda não tá sabendo de tudo sobre esse cêzinho novo que tá aí com você não A segunda coisa que eu quero dizer pra você, amiga, é que olha, ficar triste, se sentir assim um pouco sozinha, sabe? Ficar chateada com o tempo, todo mundo saindo e você ficando em casa Ficar um pouco confusa, não dar conta das coisas, ter esse torbilhão de emoção Ficar frustrada por você não conseguir mais dar atenção às coisas que você dava antes Dar atenção pro marido, visitar a mamãe, fazer aquele bolo, aquela comidinha que você tava acostumada ali todo dia Quero te dizer que nada disso é depressão, isso é apenas uma fase E que se você ficar se prendendo demais a essa ideia, pode sim virar uma depressão Que nos leva a terceira coisa que eu gostaria de falar pra você, olha, desapega Desapega dessa rede social, dessa televisão que te passa a vida perfeita, da maternidade perfeita Oh meu Deus, olhem pra mim, a minha vida é perfeita O meu filho é perfeito, o meu marido é perfeito, o meu casamento é perfeito É muita perfeição, é perfeição, é perfeição Gente, desapega, desapega disso, sabe? Dá um off lá, para de seguir, bloqueia, desapega dessas coisas De redes sociais, de televisão, para com isso porque nada na vida é perfeito Não existe perfeição, se alguém tá te passando isso Sinto muito em te dizer que essa pessoa tá sendo muito falsa Porque não existe perfeição Ficar acompanhando essas coisas e vendo essas coisas nesse momento que você tá com os hormônios A flor da pele, todo desgovernado, com uma rotina que você não tá acostumada Muito sono, muito cansaço, só vai te fazer mal ficar vendo essas coisas Então desapega Se você tá se sentindo triste, tá se sentindo cansada Tá achando que você é o único pacote do biscoito lá estragado Que ficou na prateleira, que ninguém quer, que não tem mais jeito Acompanhe as pessoas reais, mamães reais Que tem o dia a dia aí que precisa fazer comida Que precisa lavar, passar, cozinhar, dar atenção Trabalhar, gravar vídeo pro YouTube Que precisa fazer as coisas assim do dia a dia Voltar àquela rotina E que não tem aí ninguém pra ficar paparicando Ajudando Pra você poder se sentir assim um pouco melhor Pra você não ficar aí viajando nessas coisas e acabar desenvolvendo uma depressão Pra ficar se comparando com a vida Com a vida perfeita dessas pessoas Continuando aí falando em desapegar Desapega aí dessa ilusão toda Que você precisa dar conta de tudo Entendeu? Ficar tudo bonitinho, tudo no lugar Porque menina, ninguém é mulher maravilha Ninguém é de ferro Todo mundo tem suas fraquezas E nesse momento, pra você, o ideal é se acostumar com a nova rotina Aos pouquinhos Sem forçar a sua cabeça, o seu corpo e o seu coração Então tá tudo bem você deixar aquela louça lá do almoço pra lavar na janta Aquela pilha de roupa que você lava toda terça-feira Mas que não é necessário dar pra lavar amanhã Tomar banho e não lavar a cabeça Ir na rua e não passar maquiagem Tá tudo bem Você tem que entender que você é completamente normal Está sendo completamente normal E que nesse momento você tá em períodos de adaptação Eu sei que é difícil E eu sei que é difícil porque eu já passei por isso também Aliás, estou passando isso pela segunda vez E quando eu paro pra pensar na primeira Paro pra pensar na segunda Pra mim, gente É exatamente igual Na sensação de sentimentos O que muda é a situação Antes era uma situação, hoje era uma situação Antes eu tinha uma idade, hoje eu tenho outra idade Antes eu tinha um conhecimento Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento Mas essa situação de ficar assim Sentindo que você perdeu o controle da sua vida E pedindo, pelo amor de Deus Pra chegar a hora das coisas se acalmarem E você conseguir levar a sua vida pra frente É normal Acredita, você não tá doida Você não é uma mãe ruim Sabe? Você é uma pessoa completamente normal Passando por uma situação normal E vivendo a coisa mais linda do mundo Porque isso é a coisa mais linda do mundo É você começar a abrir mão Das coisas que você fazia Das coisas que você tava acostumada Sabe? Abrir mão da sua vida Pra viver em função da vida De uma outra pessoinha Que tá começando aí a viver A conhecer E a se formar É por isso que essa parte É a parte mais importante E que você, ó Tente desapegar desse conceito de perfeição aí Que as pessoas ficam te passando Amiga, desapega Desapega Que você vai ver que a vida é muito mais simples Do que você tava imaginando Tu entendeu tudo que eu tô falando nesse vídeo, né? Você já passou por isso Ou tá passando por isso Então, ó Comenta aqui embaixo Deixa teu meu comentário aí Me fala como é que foi Me conta tua experiência Como virou mamãe Como é que está sendo Porque isso vai estimular outras mamães A desapegarem dessa ilusão aí A viverem uma vida melhor A se sentirem bem com a maternidade Ver que não tão sozinha aqui, ó Se você comentar nesse vídeo Com certeza a sua experiência Outras mamães vão se identificar Assim como você se identificou Com tudo que eu falei Porque é assim Só muda situações Só muda pessoas, sabe? Só muda cabelo, maquiagem Local de moradia Porque todo mundo que eu converso É exatamente assim que se sente Só não fala Por que eu não sei Não esquece de me acompanhar No Instagram aqui, ó Arroba Paula Letícia Oficial Se tiver gostado do vídeo Deixa o teu curtir E se inscreve aqui no canal Que toda terça-feira Eu tô de volta conversando com vocês Porque eu sou maternidade Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau